Olá, sou Fábio Medino Osório, prazer tê-los aqui conosco, nosso canal de comunicação. Vamos falar sobre a reforma da lei de improbidade administrativa, especialmente o artigo 1º, parágrafo 8º da nova lei de improbidade administrativa, que trouxe uma inovação que nós já defendíamos nesta obra, Teoria da Improbidade Administrativa, cuja primeira edição veio à baila em 2006. Foi nossa tese de doutorado orientado pelo professor Eduardo Garcia de Enterria. Nós sustentamos nesta obra que, havendo uma divergência entre o gestor e o ministério, público, especialmente quando o gestor público decidisse amparado em jurisprudência, e nós acrescentávamos também doutrina ou com fundamentação jurídica idônea, ele não poderia ser acusado pela prática de improbidade administrativa. O que disse o legislador agora com a reforma? Que não configura a improbidade, a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que depois ela não prevaleça nos tribunais superiores. Mas o que significa isso? Significa que, havendo essa divergência ou discrepância entre a visão do controlador, especialmente do ministério público e do gestor público, quando este último decida com base em orientação jurisprudencial, não há que se falar na prevalência da visão do controlador ou do ministério público sobre a visão do gestor, especialmente este atuando com suporte na discricionariedade administrativa e numa decisão embasada em orientação jurisprudencial. Exatamente a tese que defendemos em 2006. Acertadamente andou o legislador, porque assim preserva, de um lado, a discricionariedade do gestor público e, de outro, o chamado direito ao erro juridicamente tolerável. E preserva também a esfera de escolha do gestor. Porque a jurisprudência traduz uma orientação juridicamente possível dentro das múltiplas áreas de atuação dos operadores jurídicos. E não é porque haja uma eventual discrepância entre o entendimento do ministério público e do gestor público que isso haverá de traduzir improbidade administrativa. É realmente um abuso de poder que o Ministério Público exercia porquanto havia uma discrepância de entendimento no ajuizamento de uma ação de improbidade. Muito grato pelo prestígio que vocês nos emprestam ao acompanharem aqui nossos vídeos. Despeço-me, renovando os votos para que, em outra oportunidade, estejam conosco novamente. Até mais.